Um atropelamento foi registrado na BR-116, próximo ao antigo posto Nicolete, em Telflotone. A vítima é Sebastião Gomes dos Santos, 73 anos. Segundo a PRF, o motorista fugiu do local, mas depois foi preso em flagrante. O que vai contar sobre isso é o Fantone Pesso. É Nicolete ou Nicolete que fala, hein, Fantone? É Nicolete, Nicolete, fica a critério, mas normalmente, mais popularmente conhecido como posto Nicolete. Esse acidente aconteceu no quilômetro 266 da BR-116, por volta de 7 da noite de ontem. E a informação que o Sr. Sebastião foi atropelado por um motorista, a forma como ele foi atropelado a PRF ainda não definiu, mas será objeto de estudo. A vítima morreu no local e o motorista, segundo informações do relatório da PRF, não permaneceu no local. Ele saiu do local, não se apresentou à autoridade, porque o fato do motorista não ficar no local é uma situação. Agora, ele não se apresentar imediatamente à polícia e dizer onde é que está, aí que foi o problema. Mas aí foi montado uma operação conjunta com a polícia militar, que localizou esse cidadão, o automóvel, ele foi levado até o posto da PRF, se negou a fazer o teste com etilômetro, mas foi conduzido à delegacia. E aí, ele pode responder por um acidente sem intenção de matar, mas também vai responder por não ter prestado socorro à vítima, não ter ficado no local, não ter anunciado a situação às autoridades. Há bem complicada a situação desse motorista, Nicomédias. O que se pede é que as pessoas, os motoristas tenham, acabamos de sair numa semana nacional do trânsito, que os motoristas tenham esse comportamento que envolveu no acidente. Procure a autoridade, informe, agora sair e não procurar, não informar, aí realmente caracteriza essa possibilidade de você abandonar uma vítima que poderia ter sido socorrida, poderia ter salvado a vida dela, quem sabe se você tivesse ficado, se a pessoa tivesse ficado, tivesse informado as autoridades, muita coisa. Esse cidadão já está respondendo pelo crime e a justiça vai definir qual a punição para ele, Nicomédias. É, aí vai ensejar aquelas questões, aquela discussão em trave jurídico, a questão de dólar eventual, homicídio doloso, ocuposo, por aí vai. O F. Antônio falou uma coisa importante, acaba sendo um problema de conduta, porque a gente quando é treinado, a gente quando é habilitado, uma das coisas que a gente estuda é primeiros socorros, é a prestação de socorro às vítimas. E o nome já disso tudo é acidente. Ninguém sai de casa de manhã falando assim, eu vou participar de um acidente no trânsito, ninguém programa isso. Um acidente, ele acontece, ele é fortuito. Daí, então, a gente precisa parar e pelo menos tentar salvar a vida, né? Depois a gente discute as outras coisas. Eu sei que em alguns casos, a população quer lá linchar a pessoa, tem isso também, mas é bom parar e dar o socorro, né? Que a gente fica só lamentando vítimas e mais vítimas aqui, né? Aí você agora vai responder na justiça. Obrigado ao Fantone Pesso e Vitor Cui. A dupla dinâmica do Jequichon e do Mucuri são meus amigos, inclusive. Você é meu amigo, né, Fantone? É, não teve direito de resposta, não. Valeu, Fantone, daqui a pouquinho você volta.